Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou contar sobre o dia que eu voltei pra casa somente de calcinha Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito Onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu resolvi contar essa história, uma história bastante interessante que marcou muito a minha infância E o meu irmão está aqui também pra corroborar Bom, a minha infância foi pobre, aliás, não só a infância, inclusive, minha vida agora de pobre, né irmão? Estamos aqui, mas estamos super felizes porque eu sempre falo pra você aí de casa que o que mais importa não é Quanto de dinheiro você tem, a sua beleza ou a ausência dela E sim, como você se sente, a sua alegria, a sua felicidade, a sua potencialidade aí em apreciar momentos muito simples Momentos prosaicos da vida, na verdade Quantas e quantas vezes, mamis, a gente é tão feliz em dar altas risadas com um chazinho e bolachas Crane Cracker, não é verdade? A vida é isso, a vida é a simplicidade, a beleza das coisas está aí Não precisa de muita grana, precisa apenas de um pouquinho de bom humor e disponibilidade pra apreciar os bons momentos Pois bem, quando eu era criança, né, a gente era pobre e a gente ganhava muita roupa, né, mamis? A gente sempre ganhou E tem uma menina que me deu um vestidinho Não vou citar nomes, porque, né, não é a intenção, não vou expor ela na internet A intenção não é essa Mas eu tinha uns 5, 5 anos, 6, por aí, 5, 6 E eu fui pra igreja com um vestidinho que ela me deu E nisso, lá, eu toda bonitinha, lá, 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 com o meu vestidinho Eu ficava tão feliz, e até hoje, cara, eu fico muito feliz Eu valorizo Eu acho o fato de eu ter tido uma infância é difícil E uma vida adulta é difícil também Eu valorizo as coisas Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro pra comprar minhas roupas e tudo mais Mas eu valorizo muito, sabe, se você me der uma coisa, sabe Nossa, eu fico muito feliz Principalmente com comida também, né, mamis? A gente adora Enfim Aí, eu fui pra igreja com o vestidinho que essa menina me deu, né Só que no caminho de volta da igreja Sabe o que ela fez, mamis? Você sabe a história, mas eu vou ficar te perguntando mesmo assim Ela falou, nossa, parece que já tá rasgado o vestido O vestido não estava rasgado Eu sempre cuidava das coisas E ainda que se tivesse, gente Quando você dá, tem que dar de bom coração Tem que dar alegremente Tem que dar sem querer nada em troca Tem que dar e não cobrar mais Tem que dar e às vezes, né, mãe? Até esquecer que deu O vestido não era tão novo, né? Não saiu da loja, né? Já tava um pouquinho, às vezes... Desgastado, né? Sim, a gente... Mas a gente não liga Porque eu era criança Eu ficava tão feliz quando me davam E a gente recebia coisa até velha, né? É... Mas a gente... Coisa usada, né? Coisa que já foi usada Enfim Mas pra quê? Quando essa menina me falou isso O que que eu fiz, mamis? Eu peguei o vestido E eu rasguei... Você deu um tapa nas costas, né? Você é relaxada Você me chamou de relaxada Vestido tava com rasgadinho Mas o vestido já não era novinho O vestido tinha usado bastante Tinha usado Mamas me protegendo aqui Só falta falar Ela te deu todo rasgado Aquela merda Não, não tô protegendo Não pode falar a verdade Mamas fala a verdade, mamis Eu adoro Mamas Tô protegendo Se fosse... Se não fosse verdade Eu não estaria provando, né? Eu até me emocionei agora Porque... E quando a gente dá uma coisa pra uma pessoa A gente não pode nem falar mais nada Deus, Deus Se você deu De coração Você não vai ficar sem Deus vai te dar em dobro, né? Quando a gente dá uma coisa pra uma pessoa De coração De coração Deus retorna aquilo imenso Em dobro na vida da gente Exato E quando você recebe de coração Porque eu me emocionei agora Porque quando eu ganhei aquele vestidinho Eu fiquei tão feliz, sabe? Com o vestido Nossa, pra mim, assim... É... Foi... Assim... Eu não tenho nem palavras, sabe? Quando ela falou isso pra mim Eu fiquei muito nervosa Mas eu fiquei tão assim... Oh! Que eu comecei a me rasgar toda Eu rasguei Literalmente o vestido Eu... Comecei a chorar Comecei a chorar E eu rasguei Eu tirei o vestido de mim Eu tirei Tipo, rasguei Fiquei só de calcinha A minha mãe quando viu aquela cenário Chegando em casa Você deve ter ficado desesperada, né? Eu pensei que você tinha sido assaltada A mamãe... O que aconteceu? Nossa, imagina Sua filha, tipo, de 6 anos Chegando em casa só de calcinha Assalto Algum... Alguém querendo fazer alguma moda Eu acho que você deve ter pensado muita coisa, né? E aí eu... Em prantos E aí eu falo... Você sabe os pedaços do vestido Você tem pendurado no braço? Sabe os pedaços? Sabe os pedaços? Eu também era meio... Pendurada no braço, né? Lembra? Não... Eu sou uma pessoa assim, mano Eu não suporto isso, cara Se você tirou comigo Eu já... Eu rasgo... Literalmente eu rasgo o meu vestido, sabe? Porque, tipo... Eu achei muita audácia Ela, tipo, humilhou em geral Assim... Eu não... Mano, eu não... Eu não humilho ninguém Pra que que tu vai me humilhar? Entendeu? Se você for me humilhar Eu me defendo E aquele momento Arrancar o vestido Foi com a proteção Que eu quis Ali Me proteger Arrancando aquilo A forma Por que que eu arranquei na minha cabeça? Tipo... Não quero Nada vindo de você Não quero Não aceito Porque eu aceito Quando a pessoa dá de coração Eu senti que ela não deu de coração Entendeu? Por mais que seja criança A gente também tem que Desde criança Ter esse senso A gente tem que criar os filhos da gente Desde criança Não ser egoísta O que não serve pra gente Passa pra frente, né? Não ser egoísta E também tem que ter o equilíbrio A criança não pode dar tudo Sabe? Ser muito bobona É que não tá servindo mais também, né? Porque tem pai também Que eu acho errado Agora... Por exemplo Às vezes a criança tá brincando Com o brinquedinho dele Tipo, vai Eu tô aqui com esse brinquedinho Brincando, tal E aí Vem outra criança do nada Querendo brincar E o pai fala Deixa ele brincar também Pô, o brinquedinho Você tá brincando naquela hora Eu acho que tem que respeitar isso Você não pode dar tudo Você tem que ser equilibrado Você não pode nem Nem ser extremamente generoso Dar tudo E nem egoísta O que ela fez ali Foi egoísmo, né? Na verdade o que ela fez ali Foi maldade, né? Tipo, ela me expôs É... Me chamou de relaxada No meio da rua Tipo... Deu um tapa nas costas ainda Ela deu um tapa nas costas Nem me lembro mais Ela deu um tapa nas costas Aí você vem embora chorando Não sei se você rasgou a roupa toda Rasguei a roupa e rasgaria de novo Não me arrependo do que eu fiz E eu costurei o vestido todo dia Costurei direitinho Você não quis vestir mais, não Ah, é? Aí eu dei pra frente Eu acabei dando pra frente Mas por que você costurou aquela merda? Eu costurei Eu costurei ele direitinho, sério O homem sempre costura nas minhas cagadas Mas você não quis mais, não Você tinha um gênero também Você não quis vestir mais o vestido Aí eu terminei itando Porque ainda dava pra outra pessoa usar, entendeu? Mas tá certo Eu também faria a mesma coisa Eu também faria a mesma coisa que você fez Eu sou uma pessoa muito legal, né? Se eu der o meu coração e dou pra pessoa Mas se a pessoa vier de desaforo comigo Me tá dando mal Eu não aceito também, não Devar desaforo A gente tem que ser bom com quem é bom com a gente Quem vem tirar Tem que sim levar umas O que que é isso? Ninguém Eu sempre ensino pra eles O que você me ensinou Que ninguém é melhor que ninguém Eu sempre fui uma pessoa pobre Mas sempre soube que Um rico, por exemplo, não é melhor que eu Que sou pobre, entendeu? Até porque, gente Dinheiro É uma coisa que Cara Olha, você pode conquistar Você sendo pobre hoje Amanhã você pode não ser, entendeu? E aí, meu amor Tanta gente aí que Vai o rico, gente Vai tudo mergurar Vai tudo mergurar Vai tudo Comida de minhoca, né? Né? Então pra que isso? Pra que você querer se engrandecer Em relação a outra pessoa, sabe? Pra que, gente? Não tem absolutamente nenhum sentido E não aceite Não aceite Ninguém querer ser maior do que você Ninguém enfiar o dedinho na sua cara Ninguém querer cantar uma de galo pra cima de você Respeite as outras pessoas Mas exija ser respeitado também Afinal, é isso que é a vida A gente aprender a respeitar as pessoas pelo que elas são Todo mundo tem o seu valor na sociedade O sujeito que retira o meu lixo O sujeito que, sei lá Que dirige o busão, o motorista Todos têm o valor, entende? Porque, por exemplo O lixeiro Tem muita gente que não valoriza o lixeiro Vai você passar uma semana Sem tirar o seu lixo? Carregando o lixo Correndo com o lixo cortado Eu vou te expor na internet Minha mãe Todo final de ano Ela dá Coisas pra lixo Uma caixinha Teve um dia que ela pegou um paletório De um quilo que eu queria comer E o poliixeiro Te expus na internet também Mamis é assim Ela Deu Aí eu falei Cadê o paletório? Ela falou Eu tenho poliixeiro Aí Agora a gente já separa A caixinha poliixeiro Deixa eu já deixar o dinheiro poliixeiro Antes que mamãe Dá todo o paletório de casa poliixeiro A gente respeita As pessoas que não servem Que trabalham Ao favor da sociedade Porque isso é o correto Porque você tem que respeitar Não importa se é o presidente da empresa Ou se é a tiazinha do café Todos são dignos de respeito Todos são seres humanos Não existe isso De que fulano é melhor Porque é mais rico Porque é isso E é muito ridículo Você tentar humilhar Alguém por causa disso Sabe Outra coisa Deu alguma coisa pra alguém Tem que dar abertamente De coração livre Tem que dar Esquecer Porque quando você dá Pra alguém Tem que dar Você vai receber em dobro Da mão de Deus Deus te dá em dobro Às vezes aquela pessoa Tá precisando Naquela hora que você dá Entendeu? Tem gente que às vezes É tão egoísta Que às vezes dá um tato de comida Depois qualquer coisa Que briga A pessoa Joga na cara Joga na cara E outra coisa Coisa que você não tá usando mais Que não serve E esteja em bom estado Pelo amor de Deus Não vai me dar Vestido rasgado Né? Bom estado Dê também Dê Tem gente que vai acumulando Um monte de coisa Dê 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 As vezes A gente cuida Das nossas coisas De um jeito As pessoas De um outro Se você ficar muito Apegado Então nem dê Nem dê Pra depois ficar falando Não dê E aí Se você é de casa O que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar um gostei Pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho Aqui no Youtube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Um beijão bem grande Nesse coração de gostei Fique na paz E até a próxima Tchau